O Boni abandonou a dignidade. Tipo assim, a pessoa quando abre mão da dignidade, aí é um caminho sem volta. Tipo, ele renunciou completamente. Eu tenho um irmão, o Eberton. Ele é fã do William Boni, mas é algo assim, é uma paixão, é um negócio muito louco. Pra ele, o William Boni amava o William Boni. Nem ele mais tá tendo paciência. Eu era fã, tão fã do William Boni também. Que eu até, cara, até um bom tempo, não muito tempo atrás, eu não dormia bem se eu não visse o JM. O JM. Eu precisava ver. Há mais tempo, assim, até 2014, era impossível eu não assistia o JM. Assistia sempre. Há despeito da pandemia e do comportamento da linha editorial que a Globo adotou durante a pandemia. Infelizmente, eu consegui desenvolver algo que eu odeio desenvolver pra qualquer pessoa. Muito menos pelo Boni, que era um cara que eu era muito fã. Mas um asco, um negócio de ver e ficar vendo... Ver uma pessoa mentir pra ela mesmo é muito ruim. Ver uma pessoa dizer aquilo que nem ela acredita. Imagina se eu chegasse aqui e por motivos eleitorais falasse pra você assim, olha, Calil é o melhor prefeito que pela origem já teve. O Lula. Se não fosse o Lula. E você vendo que eu tô mentindo, sabendo que eu não acredito naquilo, sabendo que eu tô me enganando, sabendo que eu tô tentando te enganar por cretinice, não é deprimente? Você não toma um nojinho? Você fala assim, nossa, cara, não faz isso não. Então é o que eu vejo no Boni. O Boni era um cara que, fora do JN, na minha opinião, ele seria um bolsominion. É um cara... Eu falo bolsominion hoje com carinho, com respeito, porque eu odiava se me chamasse bolsominion. Eu ameaçava bater, pegar de porrada mesmo. Eu falava nas redes sociais, eu falava assim, ó, tu chama de bolsominion porque tá aí teclando nessa porra aí. Vem, vai na minha cara e me chama de bolsominion, que não aparece, um filho da puta pra falar, né? Me chama de bolsominion na minha cara. Mas hoje eu gosto. Hoje eu falei, eu sou bolsominion. Eu falo assim, ó, sou bolsonarista. Bolsominion pros íntimos. Quem é íntimo pode já me chamar de bolsominion aí, tá ok? Agora, o Boni seria bolsonarista, cara. O Boni era um cara que reagiu ao assalto na casa dele. Nego entrou armado na casa dele pra roubar, ele saiu na porrada com o nego armado. O Boni não é, o Boni é o Boni. O Boni não é, Zé. Outra pessoa que me...